É uma honra estar aqui prestigiando, visitando novamente o CONFIA, agora enquanto presidente em exercício pelo CREA Goiás. Pude também participar da sessão plenária, no qual tiveram mais de 140 projetos do edital de patrocínio que foram aprovados hoje. E ficamos felizes, porque também no CREA Goiás a gente tem o edital de patrocínio, diversos projetos puderam ser custeados esse ano. Eventos, podcast, enfim, fazer acontecer a engenharia de forma mais acessível nos interiores, enfim, levar conhecimento e podendo contribuir e somar para os nossos profissionais, para a nossa sociedade.